... dos hebreus partindo. Imaginei que fosse. As ruas estão repletas. São muitos. Que partam logo. Até que saiam todos, vai demorar. O soberano deseja ver? Talvez. Mas não agora. Pode ir. Tchau. Não termina nunca isso. Vieram hebreus de todas as regiões do reino. Eles são muito numerosos, soberano. Nem imaginei que fossem tantos. Se reproduzem como ratos. Tchau. 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 Abertura 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 Ondas Abertura Abertura Ferran 唉 Amém. Amém.